Na cama com o Mariano, oferecimento do meu, do seu, do nosso colchão. Esquece sim a tecnologia do prazer. Você pode ter um colchão igualzinho a esse. É só você querer. Vai numa loja de departamento aí da tua cidade, pra você literalmente deitar com a sua pessoa amada. Olha, é muito importante você ter uma noite de sono magnífica, pra no dia seguinte você ter um dia extraordinário. Pra isso, você precisa dormir em um bom colchão. E o colchão que eu recomendo é esse aqui, o colchão Onix, que é a tecnologia do prazer. Bem, hoje você sabe que é o dia do professor. Todos nós somos professores por alguns minutos e temos que ter professores. Aliás, é a profissão mais importante que eu ato, porque só existem médicos, juízes, desembargadores e tudo mais porque existe o professor. E para simbolizar essa data maravilhosa de hoje, eu convidei ele, que é professor, um querido amigo, e que todo mundo tenha o maior carinho por ele, porque ele é um mestre maravilhoso. Jorandir Filho, e aí, querido? Tudo bom, querido? Que prazer ele receber aqui. Prazer é meu, Mariano. Prazer, eu quero primeiro enaltecer, certo? Esse convite que você me fez, me sinto muito honrado de estar aqui com vocês, nesse colchão Onix, com vocês aqui, tá? E enaltecer mais ainda, Mariano, tá? Esse teu programa que sempre lembra do professor, tá? É um profissional acima de todo e diferente de todas as profissões, tá? E nós estamos formando pessoas, e todo mundo lembra de um professor. Todo mundo tem uma lembrança boa de um professor. Todo mundo tem que passar pela mão dele, Luiz. Com certeza. É verdade. Então eu enalteço que é o único programa da televisão piauiense que no dia do professor tem um quadro especial pro professor. Então eu me sinto lisonjeado com isso. E você está aqui representando toda essa classe que é maravilhosa, que é uma classe que todos nós respeitamos muito, e eu quero que vocês todos se sintam homenageados, através desse momento aqui, o nosso querido amigo aqui, o professor Jorandir Filho. Professor, conta pra mim quantos anos já sendo professor, quantos anos trabalhando em sala de aula, levando conhecimento e também aprendendo, porque não deixa de aprender com os alunos. Quantos anos? Veja só, são 22 anos de profissão, Mariano, né? Lidando com diferenças, articulando as ideias com os alunos, certo? E começamos no GIS. Hoje nós estamos na mediação tecnológica, Mariano. Você agora lembrou do GIS. Olha o livro de lembrar do GIS. Hoje nós estamos na mediação tecnológica. Nós temos aqui um programa muito, muito bonito, né? Que leva conhecimento aos mais longínquos pontos do Estado, e você levar conhecimento pra uma comunidade que está carente, ávida de conhecimento, Mariano, né? Isso é maravilhoso. Isso não tem preço. Ok, meus amigos, estamos aqui com mais uma aula de Química pra vocês. E hoje, em especial, um tema fantástico. Vamos abordar tudo sobre petróleo, e, em especial, mesmo contemplando a competência e as habilidades do Enem. Agradecer a Deus por estar aqui com vocês, e agradecer também aos nossos mediadores, que fazem esse trabalho belíssimo em sala de aula. Agradecer mais ainda aos nossos alunos, que é o foco principal desse programa com mediação tecnológica, programa do Canal Educação Seduc. Eu queria que você falasse exatamente disso, que eu tive a oportunidade de um dia chegar até a sala de aula virtual, né? Eu entrei lá porque eu tenho uma querida amiga que trabalha aqui conosco, e também trabalha lá, que é a Nina. Eu quero mandar um beijo pra ela. Ela me levou lá, me deu essa alegria que eu fui lá, que ela falava que todos vocês têm o maior carinho por mim. Eu cheguei um dia lá e vi você dando aula, entrando na sala de aula de todo esse Estado, e eu fiquei tão emocionado de ver as pessoas que não tinham a mesma condição de estudar pelo lugar que mora, pela dificuldade, pela situação financeira, e vocês dando conhecimento pra essa feita toda. Nós levamos conhecimento, Mariana, inclusive pra um assentamento de trabalhadoras rurais que fica a 70 quilômetros do município de Uruçuí. Eu fui conhecer em Loco. Hoje pra caramba. Eu fui conhecer em Loco, né? E elas demonstraram lá uma felicidade de estar comigo lá, e a gente não sabe a projeção que nós temos, porque nós estamos numa sala de aula virtual. Chegamos lá e ela mostrou, professor, nós estamos aqui longe de tudo e de todos, e nós estamos hoje passando no Enem. Que felicidade, viu, Zona? Isso é muito bom. Você encaminhar alguém pra uma profissão e ver aquela pessoa galgar e ascender justamente na sua profissão, é muito bonito. E hoje nós moramos, lógico, numa capital que nos recebeu muito bem, e hoje é quase impossível, Mariana, a gente sair porque a gente exerce uma função pública. Sair aqui em Teresina e não ser reconhecido. Eu acho que é o maior pagamento pro professor, esse reconhecimento dos nossos alunos. E como é bom, Mariana, ver todos eles assim bem encaminhados, certo? Isso é muito legal. Então por isso que a educação transforma o mundo. A profissão de vocês, ela tem o que comemorar? Ela precisa... Diga pra gente nesse dia de hoje. Comemorar tem, Mariana, certo? Comemorar tem pelos avanços que nós tivemos nessa profissão, mas você falou um ponto muito importante, né? O professor ainda é muito desvalorizado. Em momentos, você sempre enaltece o professor, o professor, o professor, mas precisa de um olhar mais atento, principalmente dos gestores para o professor. Então tem que valorizar um pouco mais o professor. A gente não está professor, certo? A gente vivencia essa profissão dia a dia. E lógico, a gente tem também uma família muito centrada. Tem que ter, né? Filhos, esposa, tudo. Eu sempre fui dependente das mulheres, Mariana. Antes era da minha mãe, das minhas duas irmãs, e hoje sou dependente da minha esposa, minha filha, e meu filho também, tá? Que compreende essa nossa profissão, porque às vezes a gente fica muito longe de casa. O dia todo trabalhando, tá? Em prol de algo melhor. E eu acredito muito, Mariana, né? Que o Brasil vá progredir se investir na educação. No momento que ele vai investir na educação, nosso Estado, nosso Brasil, nosso mundo vai diferenciar mais ainda. Tem que ser reverenciado, Mariana. Tem que ser enaltecido, tem que levantar a autoestima do nosso povo piauiense. E na educação é um dos pilares desse Estado. O Piauí é muito bem. É um dos pilares. Quero agradecer por você estar aqui comigo. Mas pra gente encerrar essa nossa entrevista hoje aqui, no Dia dos Professores, eu queria que você mandasse uma mensagem em homenagem a todos os professores, de todos os quatro cantos do meu Piauí e outros estados que a gente chega, que a TV Internadéia entra mesmo. Eu queria que você mandasse uma mensagem aqui. É um dia especial, Mariana. Sábado, nós estamos no sábado, Dia do Professor. Essa semana foi muito curida. Hoje está havendo uma festa em homenagem ao professor no Clube da Cepisa. Vamos lá pra lá também. Natural, Mariana. Com certeza. E lá nós vamos encontrar os nossos amigos professores, que são verdadeiros batalhadores mesmo. Eu quero agradecer a todos eles. Estar aqui representando ele, pra mim, é uma alegria, Mariana. Muito feliz mesmo de estar contigo aqui. E, mais uma vez, agradecer esse momento único do nosso estado e estar valorizando o professor aqui na Cama com o Mariano. Na Cama com o Mariano. Mas eu quero que você leve pra você aqui esse nosso, esse mimo aqui pra você, aqui do colchão ônibus, que é a tecnologia do prazer. Aqui tem a logomarca do quadro na Cama com o Mariano. A logomarca da TV Internadéia e da Record, do qual a Internadéia representa. E muito bem no Piauí. Isso aqui é um troféu pra mim, Mariana. Agradecer, então. E vamos lá, Mariano. Vamos lá. Isso foi na Cama com o Mariano. Não, não é muito bem.